Fizeram a seguinte pergunta aqui no canal, porque eu fiz um vídeo mostrando como você dá strike em canais que estão roubando o seu conteúdo e me perguntaram como remover esse strike, no caso você já deu o strike no canal, só que você se arrependeu, a pessoa entrou em contato com você você entrou num acordo e você gostaria de retirar esse strike. Para você retirar o strike, o próprio YouTube avisa para retirar uma remoção, envie um e-mail especificando o vídeo em questão para copyright.youtube.com está aqui, eu vou deixar na descrição esse e-mail para você, usando o endereço de e-mail associado a sua conta do YouTube ou seja, você vai ter que utilizar o mesmo e-mail que você logou, que você deu o strike, tá bom? o mesmo e-mail da sua conta do YouTube que você deu o strike na pessoa aí aqui você pode clicar em saiba mais e você vai ter, ó, retirar uma reivindicação de violação de direitos autorais após enviar uma solicitação de remoção por direitos autorais o proprietário pode mudar de ideia ou perceber que identificou o conteúdo incorretamente quando isso acontece, o detentor de direitos autorais tem a opção de cancelar a reivindicação por violação isso fará com que o aviso de direitos autorais seja removido do conteúdo que foi retirado do YouTube a menos que o usuário que fez o envio já tenha excluído o vídeo ou seja, se o usuário que levou o strike ele não removeu o vídeo esse vídeo será restaurado na plataforma, ele voltará a ficar ativo então, a não ser que a pessoa foi e ela já excluiu esse vídeo que foi retirado bom, aí tá aqui, beleza, se você enviou uma solicitação então você vai enviar um e-mail para esse endereço copyright.youtube.com com o mesmo e-mail da sua conta do YouTube que você deu o strike e aí você vai escrever, por exemplo, você vai pedir solicitar a remoção de strike, pode ser o título, aí você coloca eu, que você entrou em contato com, a pessoa que levou o strike entrou em contato com você, que houve um engano você vai especificar o motivo porque você está retirando o strike, tá bom? e aí é simples assim, o YouTube vai analisar e ele pode ele vai remover depois o strike do canal que você deu aí beleza? obrigado, até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal tchau